Hoje o Borreiro gira um novo trailer de Cemitério Maldito Eu assisti ao primeiro filme de 89 recentemente E gostei muito da história Do filme não muito porque ele tem as suas limitações da época Então eu estou muito ansioso para ver esse remake feito nos dias de hoje Se você ficou interessado já deixa o seu like Assista esse vídeo inteiro para me ajudar na divulgação E já comenta aqui embaixo o que você achou desse trailer e está empolgado para ver esse filme As maiores respostas aparecerão até o final do próximo vídeo Gostaria de vídeos sobre filmes? Então se inscreva no canal Ative o seu sininho para você não perder nenhum vídeo Eu garanto para você que você vai gostar muito Tá parecido com o filme de 89 E essa conversa ele tem no primeiro filme também Tá bem parecido, tem esse senhor também Só não tem essas crenças aí não Isso aí não tem no filme original e não sei se tem no livro porque eu não li Se você leu comenta aí embaixo Tá bem legal o visual aí Nossa, tá bem dark né Esse filme tem tudo para ser um filmaço porque a história é muito boa Stephen King manda muito bem quando ele escreve Olha o caminhão vindo Ele matou Quem que morreu? Foi o menino ou foi o menino? Nossa, é a menina que morreu O Thanos vai mudar No original é o menino que morre Olha o gato É bem parecido com o original só que mudaram o lance dos filhos com o maior Essa aí é a irmã dela, a Zelda No original tem a Zelda Ah, esse barulho de gato dá um medo Vai cortar E essa cena é terrível cara Eu curti o visual do filme, tá mais sombrio No início do treino parecia que o filme iria ser bem fiel ao filme de 89 Mas pelo jeito eles vão mudar muita coisa Começando pelo fato que no filme original quem morre é o menino e não a menina Isso pra mim já baixou um pouco minha expectativa Porque no filme original aquele menininho é assustador E pelo jeito todo o terceiro ato desse remake vai ser bem diferente também Mas vamos ver né Pode ser que melhore, pode ser que piore Agora ficam os maiores comentários do último vídeo